eu vou até medir com pressão pra esquentar mais pra comparar mas aqui é troca de junta pessoal tá aí após a retífica do cabeçote agora ficou beleza tá aí a troca de junta do card e a vedação da bomba e o tensor aqui ó esse rote que utilizam aqui não tem um rolamento nsk aí eu falei pra ele é o seguinte esse carro é muito bom que não presta às vezes só os proprietários aqui não só vai dar pau se você deixar ele ferver esquentar mas dá uma olhada nisso só o motorzinho com 300 quase 300 mil rodadas é um braço aqui com regulagem ele é diferente aí circulando fala pessoal ligado na manutenção dos rondinhas beleza pessoal hoje temos um rondinha aqui especial um rondinha 98 e x vermelhinho interessante essa essa cor difícil né a gente vê aí rodando com certeza na época não era muito assim procurados lá pessoal às vezes tem receio né de comprar um carro uma cor um pouco exótica né na hora de vender passei que perde valor mas eu acredito que esse modelinho aqui vermelho pessoal deve gostar e olha o que ele fez aqui na lanterna traseira ele achou uma lanterna aí vermelha e branca olha como combinou combinou com esse carro né acho que ficou ficou muito bonito ok pessoal então esse carro aqui é do Danilo de Osasco Osasco muita gente de Osasco a Pico Ibe quem entra em contato aí eles falaram é muito longe eu trabalhei em Osasco durante 10 anos e voltava todo dia no horário no horário normal ainda horário comercial aí pegava trânsito para ir para voltar até que eu saia mais cedo era mais tranquilo então pessoal Danilo já faz eu esqueci de ir lá mas faz um tempinho aí que ele entrou em contato eu agendei para ele né falando 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 sobre agendamento pessoal é que aconteceu é assim eu marco um agendamento normalmente dá dois meses é fala ó daqui é um pré agendamento que eu faço né aí eu falo para pessoa se aparecer uma vaga uma desistência pode ser antes mas vamos deixar pré agendado para mais ou menos aí dois meses ele dá até mais né sabe o que acontece eu peço para estar retornando antes né para confirmar tem bem quem que eu tô atendendo aquelas pessoas que é que liga aí passa 15 dias o cara entra e aí pareceu uma vaga como que tá mantém aquela data aí passa mais 15 dias uma semana e a pessoa tá sempre né em contato quer dizer que eu eu entendo que a pessoa que realmente quer fazer a manutenção comigo né então é esse tipo de cliente aí que tá tá vindo aqui para a Jotec só que o Danilo ele vacilou quando ele entrou em contato tinha passado a data já aí já tava com uns 3, 4 na frente dele aí ele teve que esperar mais mais de um mês de novo aí para poder trazer mas beleza aqui é assim eu consigo atender pessoas que não tem pressa de trazer e também não tem pressa que eu faça serviço cara tem que ficar comigo aqui no mínimo uma semana quando é revisão completa motor suspensão não tem como fazer assim rápido não então espero que você entende aí que aqui é uma oficina é trabalho sozinho né eu faço é um tipo aqui é meio que é um profissionalismo mas um hobby aí profissional entendeu eu faço tanto que realmente gosto de trabalhar com esses carros né porque não eu não dependo só dessa fonte de renda ok pessoal é que quer falar que o Danilo ele andou fazendo ele é um alto alto entusiasta mesmo ele andou fazendo as adaptações aqui esse banco não é dele não porque o 98 quer dizer todo carro aí com bastante tempo de uso uma pessoa pesada ainda ele afunda né então ele pegou ele com o banco muito afundado e ele não tem regulado de altura 98 né então ele achou um preço bom esse banquinho aí parece que é de new civic eu do new civic é coisa assim entre dois new civic aí ele fez adaptação e demorou não sei quanto tempo aí para conseguir adaptar os bancos aí né ele não combinou muito com o interno mesmo ele trocando aqui esse acabamento né que era diferente ele teria que ser cinza né mas o bege combinou com o vermelho né aqui ó combinou com a porta aqui com o vermelho volante colocou um do do fit e ele fez adaptações aqui do do controle de velocidade funciona é o isso aqui é o hobby dele é o passatempo dele né salva o tempo ele tá mexendo no rodinho acho que deve ter outro carro não perguntei não acho que deve ter outro carro então a história desse carro aqui é o seguinte ele é o terceiro dono se eu não me engano né aí o segundo dono comprou esse carro semi novo acho que ele falou que tinha 40 mil quilômetros quando o cara pegou e o cara ficou com esse carro acho que mais de 15 anos rodou 220 mil quilômetros o cara gostava do carro mesmo ele deixou aqui um um maço aqui de nota que é de serviço que o cara que o cara fez no carro é muito trampo mas eu vou dar uma olhada aqui e tipo assim o cara comprava peças originais né a gente vê aqui até pelo pelo cabo de vela falei para ele olha esse cabo nossa entorce entrelaçado tudo aqui falei esse cabo é original mas só que não é o que veio no carro não falou é vila nota lá tem lá cabo de vela poucas vezes poucas pessoas fazem isso óbvio isso aí vale a pena em deve não sei quanto que tá agora tinha vez que eu peguei o preço estava na faixa 400 deve tá mais agora vamos dizer que seja o dobro do ngk de preço mas ele vai durar o dobro e ao dobro de melhor é original aqui ó ele encaixa e tá ele mostrou pra mim tá tá encharcando já até comprei aqui o os retentores que vêm da 2 de vela né comprei um joguinho que vem as borrachinha e veja o os retentores então é isso aí pessoal é que eu ia falar mais eu vou dar uma olhada depois ali na no o número do chassi ele deixou o documento aqui que eu percebi eu tava olhando isso aqui parei de ver depois eu percebi o seguinte o a numeração do ex é separada do lx deixa eu ver aqui ó número de chassi só 999 então isso aqui é o ex fabricado do brasil 999 né então aí eu aperto do do mil é é isso mesmo se você pegar o lx é outra numeração eu percebi isso mesmo assim 98 999 também alta até em não é mas é deve ser isso mesmo ele talvez comprou aí no talvez seja no final do ano aí né é mil do ano não é muito não então pessoal esse carro seguinte seria a revisão completa ele quer que faz é motor e suspensão motor ele falou que não tem eu vou ainda não liguei ainda só liguei para fazer manobrar não liguei para testar ainda ele falou que o vazamento é mínimo né que nem aqui só na manobra aqui nem vazou nada foi que mínimo e qual a reclamação dele é tá consumindo água tá consumindo ele chegou aqui tava cheio de água aqui né depois a água retorna então aqui o que pode ser dá para ver que a tampa é nova original e só a original sabe o caso desse desse logotipo aqui ó na esquerda aqui ó a paralela não tem isso aqui é que pode ser tampa né seria tampa ruim ou tá vindo compressão lá do motor para arrefecimento que a suspeita grande umas coisas que me incomoda é isso né porque porque que né é uma coisa ou outra pessoal dois tipos de abraçadeira tá elas coisinha aqui me incomoda então certo mecânico que não não tem essa visão né então pessoal então o que eu vou fazer vou ligar ele aí e fazer esses testes aí compressão medir vazão de cilindros é a câmera viu que estava falando demais até desligou e falando aqui sem gravar um bom tempo é também né pessoal aqui é o seguinte eu coloquei água aqui aqui de cara de haver problema arrefecimento mesmo acelera o motor tá frio ó acelera aqui já é certeza aqui eu vou até medir compressão para esquentar mais para comparar mas aqui a troca de junta tem que ver esse cabeçote aí planar ele ó o motor tá frio ainda já tá tá isso aqui tá bem fácil de fazer o diagnóstico dele tá dando bastante passagem ok pessoal 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 é o seguinte medir a compressão do motor indicou ele frio que eu acho que o ideal seria até quente mas beleza é tem alguma compressão tá tá lá aceitável né tá dando acho que é nove e meio nove dez e dez aí que eu fiz vou medir então a vazão até peguei a vazão aqui pelo que tá dando nove né que é o terceiro excelente tá dando tudo noventa por cento ali tudo no verde aí medir aqui o segundo do quarto agora o primeiro não é junta não pelos aqui ó tem que colocar sem aqui é sem olha lá esse aqui tá o melhor um tá dando mais de noventa por cento de estanqueidade né nem mexe aqui nada então aqui que que eu tô entendendo aqui a gente está tendo problema de entupimento ou é de do radiador o válvula termostática e olhando o radiador aqui não parece um radiador né entupidão que eu vou fazer vou soltar a termostática ali né e fazer mais teste pessoal porque a junta aí parece que não tá ruim não aqui pessoal é uma correia é original lá ronda só que não é já foi trocada essa correia né impossível ela ser ó o barulho ela tá tá rangindo pra caramba mas eu acho que já deve ter sido trocado né esse carro tá com duzentos e oitenta e oito mil quase duzentos e noventa mil o pessoal pra quem tem dúvida ainda se manter o sistema aditivado conserva dá uma olhada em um motor com quase trezentos mil quilômetros não tem corrosão nenhuma só tudo novinho já que agora tava com pouco aditivo porque ele tá perdendo ele tá com problema de perder água né que é o que eu vou tentar descobrir agora aí porque pode ser que eu tinha falado ele podia ser só a tampa ruim né porque tá dando passagem a água tá vindo aqui pro reservatório então acreditando que a perda tá sendo por aqui né extravasa vamos investigar isso aí pessoal tá aí após a retífica do cabeçote ficou beleza hein circulando de boa até pra dar uma acelerada né pessoal pessoal é o seguinte quem é o responsável desse problema todo tá aqui ó válvula termostática eu só tô achando estranho ele falar que esse carro não tava superaquecendo mas dá uma olhada nessa válvula aqui deve ser original tudo cheio de trinco aqui na não sei se é porcelana que material que é esse carvão isso significa uma válvula muito antiga talvez original vou dar uma olhada nas notas lá que tem troca se tem troca de dessa válvula retentores lá da vela ressecado era paralelo já aí se patinei muito bom hein gostei desse retentor aqui de vela as borrachinhas dele tava boa já a junta ó deve ser original toda deformada então eu montei sem a válvula então tá aí o problema pessoal tava na válvula aqui poderia ter mais dois tipos de mecânico aquele um que ia fazer o cabeçote porque o Daniel já tinha já tinha autorizado fazer o cabeçote aí depois não ia resolver ele ia deixar sem a válvula e o outro mecânico era só tirar a válvula lá fora tá entregue tá pronto o seu carro o problema tava na válvula tirei ela lá fora agora não tem problema mais mas aqui não aqui eu vou fazer a gente vai providenciar uma válvula original vamos providenciar uma termostática original e tá pra ligar o ventoinho olha a barulheira aí tá tudo ruim seu rolamento deve tá ruim mas aí tranquilo aí é é preventivo né pessoal aí é tempo de uso então tá lá a temperatura tá quase no meio 288.311 mas ó motorzinho conservado então é isso aí pessoal eu vou aqui já tem ser de radiador tá beleza porque qual que era a dúvida aqui pra onde a água tava indo embora por aqui né porque abria a válvula lá ela não não abria direito aumentava a pressão passa de 1.1 da passagem aqui extravasava tudo aqui a água por isso tava sumindo a água do arrefecimento então não é não tava vindo pras câmaras é o que que eu ia falar ah tá pessoal lembrei a válvula termostática ela não bloqueia 100% isso explica porque eu lavo o arrefecimento aqui colocando a mangueira aqui com a válvula no lugar entendeu então a hora que aumenta a hora que dá pressão aqui ela abre um pouco ela não abre totalmente mas abre um pouco dependendo da pressão tá certo que o motor tá frio quando ele tá frio a pressão é baixa então ela não abre né mas quando você injeta a pressão aqui ela abre ela abre então por temperatura e por pressão também né se não eu ia lavar o arrefecimento aqui não ia conseguir porque o motor quando eu lavo ele fica frio o tempo todo não esquenta mas a água circula então ela abre por pressão e essa aqui que tá acontecendo ela não tá abrindo por pressão né ela não tá abrindo nada tá ela abre não ela abre abre mais ou menos ela tá trabalhando assim bem meia boca né não tá abrindo na hora que devia o que deveria abrir ok pessoal não sei se deu pra entender aí aí pessoal ventoinha ligada não tá espirrando não tá nada entendeu então o sistema aqui tá livre perfeito não tá perfeito e tá sem a tremostática né o motor vai demorar pra aquecer agora ok pessoal então o diagnóstico feito aí pessoal então aqui a gente sabe que não vai precisar tirar cabeçote que não ele tá vir dando legal 100% tinha problema só na termostática mesmo né e ele tinha falado de vazamento que era pouco né realmente nem vim pegar quase aqui mas tirando aqui agora a polia ó o que a gente vê aqui tá tá vazamento aí bem bem amostra aí na bomba de óleo aqui dá pra ver que eles trocaram a junta do cárter essa junta é original e não deve ser antiga não não é que negócio o cara trocou a junta do cárter e não viu o que tava vindo lá de cima da bomba de óleo então aí a gente deve ter aumentado agora o vazamento só que pra tirar a bomba de óleo tem que tirar o cárter novamente né então aí a troca de junta do cárter e a vedação da bomba né então vou ver com lá com o Danilo o que a gente vai fazer aí ok pessoal aqui foi o que eu imaginei mesmo foi trocada a junta colocada uma junta original e o cara não usou cola nenhuma não passou nem nos cantinhos aqui é melhor assim né vai ficar mais fácil pra mim agora apesar que o ideal é passar a cola que ele pede o manual passar nos cantinhos aqui né então é bom passar e pode ficar vazando então tá aí ó que beleza não precisa nem passar a escova nada aqui tá limpinho duas horas a mesma de serviço que tirar a original não é fácil não e a bomba pessoal o vacilo foi esse o cara trocou a junta do carro porque não viu a bomba aqui né ó essa já tava vazando legal então é nem todo mundo sabe desse detalhe ó a juntinha aqui o OBA deve ser original ainda é a bomba tá suja mas com certeza deve ser original a bomba d'água original tá beleza né nem olhei aqui mas tá o motor tá bem limpo então o motor 300 mil quilômetros aí mas bem cuidado né aqui em cima a gente vê esse um verniz aqui né tá até um pouquinho escuro tal mas não tem borra não lá embaixo tá mais limpo vem aqui né é motor limpo ah teve um vacilo ali o cara colocou o retentor do da bomba ali né dianteiro do vira e não encaixou direito ele não encaixou até o final a a a a engrenagem lá de baixo ficou pegando então quem vem aqui é o calço né aí a engrenagem pressionou no calço e ficou raspando aqui até gastar né o vacilo do cara aqui tem que encaixar deixar paralelo aqui ele não encaixa muito não mas tem que ficar paralelo aqui não tá né beleza vamos dar um grau tudo isso aí e montar de novo eu tenho a junta original pra colocar no cárter né que as vezes não tá previsto o cara tá se tá ruim de grana vou na paralela mas aqui no caso do Danilo aqui esse rondinha merece aí peças originais ok pessoal pessoal sessão limpeza aí finalizada limpear onde vai a bomba tá tudo limpinho fácil onde vai o cárter né e aqui realmente a o cárter foi fácil fazer a limpeza mas passei a escovinha então tinha algum resíduo de borracha coisinha mínima boitinha né bomba de óleo tá aí a bombinha original limpinha vai um retentor novo coteco e o pescador aqui limpo né vamos voltar lá pessoal a junta eu falei que eu ia trocar colocar uma original mas não há necessidade pessoal a junta que tá nele tá perfeita que eu tirei fora agora aqui ela junta não usou cola né não tá ressecada não tá deformada rasgada nada então não tem motivo de trocar né vou voltar ela vou colocar só uma colinha de leve aqui nos cantos e beleza pessoal um detalhe acabei esquecendo de mostrar então lá nos cantinhos eu passei do lado de baixo encaixei a junta tudo certinho e depois por cima também passa um cordãozinho nos cantos porque o cara instalou a junta original tal não estragou a junta porém não tava legal não tava vedando 100% vocês vêem nas imagens como que tava esse carto todo lambuzado então o que foi que eu vi aí além dele não ter colocado a cola aqui nos cantinhos como como diz o manual né aqui eu passei aí depois eu tirei o excesso nem parece ele não tinha dado o aperto também correto que é 12 N apertos parafusos não tinha o parafuso aí que tava praticamente solto então se ele deu 10 N foi muito e essa limpeza também não pode esquecer de fazer ela aqui então pessoal tá vendo ali entre entre a junta e o volante aí do do câmbio automático como é que chama isso aí eu opa então ele tem por vendo ele passa bem justinho então não pode deixar excesso nem junto aí senão não vai pegar e dar caca pessoal continua os trabalhos de limpeza aí mais um detalhe esse suporte aqui o cara que trocou a junta pela última vez com certeza não limpou tava horrível muito sujo mas é assim pessoal se for querer limpar tudo não tem condições que nem você vê lá tem um suporte do ar-condicionado suporte da direção isso aí é só ele teria que retirar o motor fora desmembrar tudo soltar tudo lavar pintar só assim pra deixar com o cara de novo novamente então que eu limpo aí as peças que a gente tá em contato na desmontagem montagem facilita ter um contato com as peças mais limpas ok pessoal então pessoal como que tá aqui o coletor do escape bem oxidado então passar uma escova aí com a furadeira né porque assim esse essa saída aí não precisa de colocar junta esse anel aqui ó que faz a vedação né mas aí vamos deixar bem limpinho aí pra vedar certinho pessoal cartão instalado vamos de óleo né então vamos montar a correia dentada aí e colocar a criança pra funcionar né o óleo tava na dúvida se eu ia usar o 2050 caso devido a quilometragem são quase 300 mil mas aí pensando melhor é melhor tá optando por um semisintético mesmo e o 1040 ainda tô achando que é um é um óleo muito bom pra esse motor aí ok pessoal filtrinho FRAN aí que é o motor FIRE né as três correias tava bem ressecada as correias dele a 800 era o original né o original sim é que esse carro ele foi colocado peças originais dele né juntinho a tacal atende agora pessoal eu optei aqui pelo pelo kitzinho aqui que é uma correia gates né isso aqui sem como é que fala sem questionar é uma boa marca né gates apesar que não tem nada quanto a quantitec não acho que é uma boa marca também mas tendo a gates melhor ainda e o tensor aqui ó esse ROLT falei que era ROLT mas é ROLT só ROLT Brasil o que acontece eles utilizam aqui tem um rolamento NSK né então NSK a gente sabe que é original esse sim girando ele aqui a gente percebe a diferença é grande aquele cobra ranale o ranale até que tem uma época que usava rolamento japonês só que não está vindo mais não então eu vou partir para esse ROLT aí que tem um um ótimo custo-benefício ok pessoal então eu já volto aí ó tá pessoal está escrevendo um detalhe o que estava nele o tensor ele é um original só que não deve ser original de fábrica deve ter utilizado porque impossível rodar quase 300 mil no rolamento né está ruim ele está livre então estava na hora mesmo eu estava esquecendo aqui da válvula termostática eu tinha comentado que ele vinha uma original mas eu pensando melhor levou uma pitada para o meu MTE de válvula termostática no MTE nunca tive problema eu utilizo isso aqui nos motorzinhos AP aí há mais de 20 anos sempre utilizei nunca tive problema né então tá aí já tinha pegou a junta dela né e eu esqueci pessoal que eu estive no mercado do Caronte e eu falei não a válvula eu não vou comprar que eu já tenho como tinha fila lá mas esqueci das velas tem que trocar as velas desse carro elas estão bem gastas olha eu estou ajustando aqui mas aqui vai está bem na hora de trocar mesmo ajustar isso aqui não está legal não então hoje eu vou providenciar um joguinho de vela novo ok pessoal dei um tratinho aqui na capinha que vai no cabeçote né dá uma olhada nessa capinha não tem indício de superaquecimento né então esse motor aí dá pra acreditar que nunca foi aberto talvez seja pelos cuidados que teve ainda vou dar uma olhada nas notas lá né pelos cuidados aí do proprietário anterior o cara sempre usou arrefecimento original né o líquido então foi um carro bem cuidado mesmo ok pessoal estava limpando aqui a polia aí lembrei de uma conversa que eu tive ontem com um assinante aí do canal que é do Paraná pessoal eu fiquei abismado com o valor que o pessoal cobre um monte de obra por aí e o cara vai no mais barato depois ele falou que tinha achado um outro lá e que era um valor próximo do justo ainda barato ainda o cara vai no mais barato então pessoal não tem como você exigir qualidade num lugar desse a questão era cabeçote estava aquecendo eu tinha feito uma vez troca de junta voltou a dar problema consumir então aí ele falou que ia mandar planar e também ia planar o bloco aí o mecânico falou que tinha opção de planar o bloco e tal mas eu não acreditei o cara cobrou 400 reais para tirar o motor fora desmontar montar de novo eu fico abismado com um negócio desse o cara é muito bom isso não existe né o cara é muito bom cobrar barato assim e aí pessoas que tem uma visão meio grotesca da coisa eu entendo dessa forma e um cara desse aí acha que ele vai lavar uma polia dessa nem teve aqui o cara nem encaixou direito do retentor ficou lá comendo lá o calço apesar que esse carro aqui não foi muito judiado não parece que foi bem cuidado o mecânico trabalhava aqui não tem tudo no lugar não tem nada faltando nada espanado tudo certinho só esse detalhinho lá que vacilou de colocar o retentor lá mas esse cara do Paraná eu fico pensando como que é o serviço de um cara desse pra cobrar um valor desse e também tem outro conversando com ele o cara nem explicou pra ele que tinha que desmontar o motor pra você planear o bloco você tem que não é levar o bloco lá montado tem que tirar fora pistões vira brequim levar só o bloco só a carcaça acho que o mecânico nem sabia disso também acho que ele ia levar o bloco montado só pode mesmo assim é uns valores que não dá pra entender não tem como o cara fazer um bom trabalho no valor desse não tem como ok pessoal então é isso aí você vai no mais barato tem que achar um preço justo que tem a ver com o tempo que vai levar pra fazer o serviço pela complexidade um preço justo muito barato desconfia o profissional não sabe o que está fazendo ok pessoal então pessoal acabei de fazer a regular de válvulas então aqui é o seguinte esse motor que dá pra entender que foi sempre bem cuidado quem fazia as regulagens fazia de acordo ele estava assim folgadinho passando uma lâmina superior que nem exemplo que é 0,25 passava a 0,30 justa quer dizer que ele tinha uma folga acima da tolerância de 3 centésimos que a tolerância seria 27 então perfeito normal tem que regular cada 40, 50 mil tem que regular as válvulas agora quando está muito presa aí é suspeita de suspeita de mão suína quer dizer quando está aquela salada de fruta uma apertada outra solta uma travada aí é certeza é serviço de mão suína mesmo ok pessoal então correta esse ela contempla ela dá uma folguinha vai lá ajusta e fica 100% é o conjuntinho aqui está um pouco de barulho aí mas então pessoal é aprovei aqui o conjunto correia tensor muito bom agora vou adotar essa esse kit zinho aí o rei a gates tensor rote com rolamento japonês quando é tudo certinho mola correta na tensão que eu andei apanhando com uns aí que o cara colocou uma mola qualquer aqui com a tensão diferente aí você apanha demora para acertar a tensão essa aqui foi de primeira né foi de primeira né gira então pessoal aqui é o seguinte esse kit zinho aqui não é o kit como se diz aí o KS né o kit da gates que o código é KS não sei o que né então muita gente pode comprar esse aqui achando que está comprando o kit lá da gates não é né esse aí é mais barato que o kit gates vem com rolamento coio né rolamento coio excelente melhor ainda só que esse aqui é um ótimo custo benefício né um nacional aí que tem um o sistema aqui é simples de tensionamento desse né o G7 eu já usei esse Rout não gostei muito eu precisava colocar mais uma vez para ter certeza mas no G7 parece que não funcionou ele tende a deixar muito tensionado a correr agora o G7 é tranquilo G6 você que ajusta o jeito que você quer ok pessoal o G7 é assim o próprio tensor amola ele já sugere uma tensão adequada mas se quiser deixar mais ou menos você consegue então é isso aí vamos seguir aí vamos ligar essa máquina pessoal conversando com o Danilo o proprietário anterior que era o segundo dono Danilo é o terceiro passou para ele que esse motor nunca tinha sido aberto falou para ele esse motor nunca foi aberto só que ele ficou meio desconfiado não acreditou muito mas avaliando aqui pessoal é real isso aí então você vê que o motor a capinha aqui está intacta não tem nada de superaquecimento nela derretimento e que nem a capa ali estava suja para caramba mas eu ia falar não o cara não limpou não o cara colocou correia e tensor original então deve ter rodado mais de 100 mil quilômetros então isso significa esse motor não teve intervenções nos últimos 100 mil quilômetros acredito que não teve nenhuma intervenção muito grande então realmente o motor bem cuidado então pessoal aproveitando mais história pessoal quem entra em contato conta as histórias então vou passando teve um rapaz que entrou em contato falou que tinha comprado um G6 não lembro o ano aí levou no mecânico dele e o cara falou esse carro é problemático esse carro dá muito problema de aquecimento aí ele passou para mim isso aí que ele ficou chateado né que ele teve ele subiu a serra aí vindo lá de Curitiba parece serra do cafezal né teve aquecimento e tal e aí ele ficou chateado pô gostei do carro aí o cara falou isso que esse carro não presta aí eu falei para ele é o seguinte esse carro é muito bom o que não presta às vezes são os proprietários os proprietários que não não dão atenção que ali tá escrito lá né que você andar sem aditivo você pode causar dano sério ali em cima né causa dano sério ao motor tá escrito no manual só que ninguém quer saber o cara só quer rodar rodar até até parar então aí a questão tá aí teve um motor quase 300 mil e tá fiz o teste de vazão aqui de cilindro tá perfeito né dando 90% de tanqueidade então é um motor que você roda mais 200 mil ou mais aí né motor feito para durar não dá problema assim que nem tem motor aí que nem um EA111 o cara às vezes cuida do arrefecimento cuida tudo de repente dá pau em cabeçote lhe dá desgaste né queima junta sem motivo rapaz sem motivo nenhum às vezes isso aqui não só vai dar pau se você deixar ele ferver esquentar deixar ele trabalhar sem óleo se mantendo ele aditivado com óleo correto nos níveis você roda 500 mil quilômetros aí tranquilamente ok pessoal aí pessoal o antes e o depois né então aqui é o seguinte é não pode lambuzar tudo isso aí com o tempo o correto aqui é ele manter sempre sequinho então é isso que é que nem eu fiz lá no meu carro tem outros que eu fiz aí que você tira aqui você não vê escorrimento ó teve um caso aí do Robson né lá do do Embu só que o dele é um caso a parte porque o dele já foi mexido eu vou de óleo diferente e tal então ele tá melando aqui mas não deve não aqui deve ficar assim super seco pessoal depois de umas aqui a gente ficou umas 13, 14 horas de trampo aí então vamos vamos ligar a bagaça e ver como ficou o trabalho né acabei de colocar o 10W40 coloquei 3,5 litros vou ver se o Danilo vai querer colocar o Militec aí né outra coisa que eu vou ver com ele que é aproveitar a revisão e trocar o filtro de combustível não sei se foi trocado recente aí se troca cada 40 50 mil no máximo né o que eu não gostei foi essa Zinabra aqui no módulo da ABS ali né na bomba da ABS então aqui é o seguinte eu vou ligar ele com água pura né como foi feito no último teste colocar mais água aí aí depois lá fora que eu for lavar o arrefecimento acertar essas abraçadeiras aqui né aí depois que eu lavar o arrefecimento aí sim eu coloco a termostática né então eu vou ligar o scan e dar uma acompanhada aí então eu já volto aí com ele funcionando aí tá sem a termostática ele circula rápido aí já liguei faz um dois minutinhos a suavidade desse conjunto agora aqui é que tá fazendo muito barulho ali na no corpo ali né o ar mas esse motor tá com ruído muito gostoso ó ó tá novo né pessoal então tá aí a ventrinha ligou já várias vezes é só achei estranho que ela tá ligando com a temperatura menor né lá com 600 milivolt lá que deve ser em torno aí de 90 graus 90 e pouco já tá ligando aí não sei vamos colocar a termostática e confirmar isso aí né porque pode ser o sebolão 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 que não seja muito muito legal mas com a termostática a gente então ele tá trabalhando até um pouco mais frio aí mas dá uma olhada nisso pessoal motorzinho com 300 quase 300 mil rodados novinho né som da lâmida funciona belezinha e aqui ó colocaram do LX ó tá vendo o LX é um cabo maior então aqui no EX fica sobrando então é só NTK que especifica isso né o chicote do LX é menor do NTK ele diferencia mas tá tá perfeito circulando né não transborda é enfecimento perfeito aí só tá faltando a termostática então aqui pessoal já fiz os testes nem vou tirar do cavalete vou suspender a traseira e dar uma olhada lá nas buchas o que que tem que fazer lá que tá com ruído a frente aparentemente tá tudo beleza vou dar uma olhada melhor mas aí já depois sair pra lavar e fazer o teste completo aí de rodagem ok pessoal funcionei mais de meia hora bastante tempo vamos ver a melequeira que fez aqui embaixo aqui quanto de vazamento que deu aqui né será que vaza nem sinal nem sinal nenhum e no câmbio esse câmbio não vaza não eu virei quando chegou aqui sequinho é um dos poucos que a maioria que vem aqui tá tudo vazando então tá aí pessoal esse carta aqui não vai dar acho que não é pra dar nem sinal de vazamento ok pessoal dê uma olhada na suspensão não vou poder fazer muita coisa na suspensão não a dianteira como eu já tinha visto não tem ruído né não tem folga então ele foi mandado fazer essas buchas né foi um buchamento assim bem feito dá pra ver ali ó tá o que não tem trinca nada não tem folga mesmo a de baixo ali do amortecedor eu vi do outro lado lá a bucha muito boa agora a traseira como eu tinha dito ela tem ruído né foi que ele falou ó mandei fazer não sei se ficou bom só sei que tá tendo ruído na traseira aí desse lado aqui eu já vi ó é no caso a gravatinha ali ó estourada então ruim deve ter de todas que eu vi aí só essa que tá estourada então ruim deve tá vindo daí só que aqui é o seguinte vocês tão vendo aí que é uma é um braço aqui com regulagem ele é diferente não é foi trocado e o que acontece eu vi falar vou trocar pelo menos essa gravatinha mas eu olhei e falei não mas ela é maior ela é bem maior gravatinha não serve então é é uma medida diferente aí uma peça uma peça especial né então existe esse recurso aí que existe esse aqui também tem bandeja dianteira essa bandeja acho que não tem né já vi também bandeja que tem esse recurso aí né então vou passar pra ele aí ir lá no cara que refez esse embuchamento e só pedir pra ele acertar essa essa bucha aí que vai resolver o rangido né essa aí talvez deu falha no processo estourou então suspensão é isso aí não vou vou mexer não tá amanhã ele autorizou a troca do filtro já vou trocar hoje e depois amanhã vou trabalhar com arrefecimento limpeza né vi o nível do câmbio olhei frio aqui parece que tá muito parece que tem muito fluido aí né aquele mesmo ele frio ele tem que tá dentro da marca ele tá acima mas amanhã eu vou dar uma volta e conferir isso aí tá limpinho o fluido ok pessoal então por enquanto é isso aí colocada termostática aí circulando agora vou montar aqui reservatório a caixa de ar fazer um teste de rodagem né colocar no scanner e finalizar mas tá tudo belezinha acelerar de leve aqui volta ligou o vento perfeito perfeito pessoal tá aí o o rondinho a joinha do Danilo parte de mecânica aqui finalizado né olha a mangueira o cara deixou duas dois tipos de abraçadeira medidas vai colocar abraçadeira coloca duas na medida certa negócio bonitinho então tá aí pessoal parte aqui aqui eu fiz um teste de rodagem e deixei sem o reservatório deixei aqui de molho né e percebi que saiu um pouco de água aqui aí lá no caminho eu parei dei umas tuchadas e começou a sair líquido por aqui né mas é o seguinte a suspeita aqui é tampa ou caixa do radiador mas é acelerando normalmente aí até coloquei uma abraçadeirinha aqui ó que ele começou até a dar uns pinhos mas aí eu vou continuar fazendo testes aqui né se é possível eu vou com ele pra pinheiros vamos fazer teste aí pra ver se coloca uma outra tampa aqui né mas é coisa mínima não é pra ir muita pressão pra lá não ok pessoal então é isso aí é o câmbio ele tá o nível tá alto né eu andei com ele ele quente tá tá cheio lá tá lotado vou baixar um pouco esse nível aí e aqui vai ficar pendente pessoal vai ficar pendente não eu vou encerrar o vídeo por aqui mas vou fazer a parte traseira o Danilo concordou em trocar aqueles aqueles braços reguláveis lá então já encomendei a gente vai colocar os braços em paralelo lá comum tá aí eu vou dar uma geral dar uma olhada amortecedor que é original ainda amortecedor né então eu vou depois eu vou tá fazendo essa parte de suspensão aí ok pessoal mas é isso aí né é um carrinho muito bom excelente esse é esse é o verdadeiro rondinha guerreiro hein quase 300 mil e tá aí zeradão ainda dá pra rodar muitos km ainda ok pessoal então é isso aí quem gostou aquele like e até o próximo vídeo falou pessoal bom Tchau, tchau.